Fala pessoal, BigHead na areia, trazendo mais um vídeo para vocês, hoje está trazendo a nova série de DOOM. Bom, por que eu vou estar trazendo DOOM? Estou com duas séries, está meio complicado, mas estou muito afim de jogar DOOM, então eu vou estar trazendo DOOM para vocês, beleza? Lógico que vou estar trazendo um pouco mais devagar, mas eu vou estar trazendo aí, beleza? Vamos começar esse DOOM aqui, esse jogo da hora, né? Então, vamos lá, né? Aqui ele deu uma atualização aqui, né? De 15GB, cara, atualização até bem grande, né? E várias coisas aqui, liberou, tem esse modo Arcade ali, fim de semana e tal, esse modo Arcade depois eu vou dar uma olhadinha, né? Não sei o que se trata, ainda não vi, né? Não olhei, mas o nosso foco aqui é a campanha. Vocês podem ver que eu já joguei aqui a primeira partezinha, né? O comecinho que eu já joguei, mas eu vou deletar e vou começar de novo aqui com vocês. Como eu disse, eu estou muito afim de jogar DOOM, então eu testei ele, digamos assim, com o começo, né? Mas aí eu vou estar começando com vocês aqui agora e vamos embora, né? Um jovem para morrer, um tapinha não dói, ultra violento, DOOM sempre zoando, né? Nas dificuldades, pesadelo ainda da bloqueada. Nós vamos no normal, né? Que é um tapinha não dói. Vamos lá. Então você andará eternamente pelos reinos sombrios, enfrentando o mal que ninguém foi capaz de enfrentar. Que sua sede de vingança nunca seja saciada. E que sangue de sua espada nunca seque. E que você nunca mais seja necessário novamente. Registro de cópia 717. É rapaz, não tem assim. Então quer dizer ali que eu que entendi que ele está falando dele, né? Do nosso protagonista, né? Que parece. Pelo que eu joguei um pouquinho no comecinho, né? Ele é um fodão, né? Fodão mesmo. Nossa, tem que temer os bichos, né? Os bichos tem que temer ele. Os demônios. Nossa, que loático. Demorado, hein? Nuro. Demorado, hein? Aí, aleluia. Brutais, incansáveis, impiedosos. Mas você, você vai ser pior. Estripal e lacerá até o fim. Vamos embora. Começou. Calma. Começou já frenético, né? A gente já começou com o cara arrebentando as correntes ali. Será que você arrebentar a corrente ali na mão, velho? Vai ser foda, viu? A gente precisa conter isso. Ah, é. Enfim, abriu, né? Pegar nossa armadura aqui, marota, né? Agora nós estamos prontos para o combate. Vazão demoníaca. Iniciando o descanamento. Descanamento incompleto. Não é possível determinar a causa da invasão demoníaca até que o satélite da GR esteja online. Erro no alinhamento. Bem-vindo. Eu sou o Dr. Samuel Reiga, diretor desta unidade. Acho que podemos trabalhar juntos para resolver este problema de um jeito que beneficiará nós dois. Hahahaha. Isso é bravo! Resolver nada, não rapaz. Eu vou resolver sozinho. Estou meio que caber. Uma coisa que eu estou tendo dificuldade aqui, galera, é... O jogo é muito rápido. A mira é muito rápida. Execuções gloriosas, né? Essa, essa. da hora, muito da hora como eu estava falando, tem mais um aqui, morre, aí é como eu estava falando, eu estou com dificuldade um pouco pega a trem, aleluia estava com dificuldade de dar mira, a mira é muito rápido, muito rápida mesmo então velho, toma, nessa cena eu estou para tomar um tirão de dois aqui esses zombies, parece um zombie, acredito eu tomo, mata todo mundo, eita, a delícia, olha, tripa correndo falei essa primeira partinha que eu joguei, então, bora, e o bicho vai pegar agora um pouquinho como eu falei, eu estou sofrendo um pouco com a rapidez da mira, eu ainda não me acostumei com shooter nos consoles, eu jogava muito no pc, então, console para mim, eu sempre joguei console, mas jogo de tiro, nunca gostei de jogar no videogame, mas eu me acostumei, já bastante, entendeu? jogava bastante, agora até prefiro jogar no console, para ser sincero, mas jogava bastante, mas eu ainda tenho dificuldade, eu até queria perguntar a alguém, se alguém puder, se alguém já comprou o control freak, que resolve alguma coisa, eu ainda não tenho, tenho vontade de comprar, mas eu queria gastar dinheiro a sua e não resolver nada ту pra clicar no sinationst , olha, aberta ai toma vamos pegar uma municilão aqui mais um ainda discharge cadê esse danadinho um de 12 mesmo, toma tá vendo, acho que o gudaco eu dei para apertar o cara, meu deus eu não acho que eu acertei ele assim mesmo, mas ae, acabou? presença demoníaca eliminada, confinamento descontinuado acima alguma coisa, que life tá cheio, munição munição tá cheia, então vambora nós não podemos deixar ele sair daqui ele pode arruinar tudo estou disposto a me responsabilizar pelos eventos horríveis das últimas 24 horas mas você precisa entender nosso interesse no mundo deles é naturalmente para o período da humanidade obviamente tudo está fora de controle agora sim mas o risco valeu a pena eu quero muito foda muito foda ficou foda demais essa parte aqui viu a música para certinho com o carregamento aí sofrido tá beleza doce bora né deixa eu olhar senão não vai sair estranho da tela bora de aprimoramento eu não tenho não tenho não tenho não tem nada vambora aqui é sobra, cuidado, monstro isso isso aí eu já ouvi na última que é a primeira vez eu dei uma olhada o lugar tá muito foda danadinho pulando lá e aí o leite me deu matar mesmo e aí 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 é o 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 pouca munição o 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 a a a a a o 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